Música Sonhei com você Parecia dizer o certo, mas não Sonhei com você Memória incerta nesse sol Aberto Não quero mais sonhar com você Quase um pesadelo Perturbação Psíquica Perturbação Psíquica Sonhei com você Teu beijo colorido me encantou Sonhei com você Do pesadelo eu acordei Sonhei com você E nunca, nunca, nunca mais voltei Só abriu com você Só abriu com você E não Sinto falta Da infiltração Na parede Da minha alma Na parede Da minha alma Na parede Da minha alma E não Sinto falta Da infiltração Na parede Da minha alma Na parede Na parede Da minha alma Na parede Da minha alma E não Sinto falta Da infiltração Na parede Da minha alma Na parede Da minha alma Da minha alma Na parede Da minha alma Na parede Só abriu com você Sorte que a gente está falando é eu aqui no meio Olha Ame 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 Obrigado.